É galera, infelizmente o Cuphead Mobile Lite foi cancelado, você não viu errado aí no título, não é clickbait, sim o jogo foi cancelado, mas apesar de ter uma notícia triste também, tem uma notícia muito boa por trás disso tudo, que você vai entender ao longo desse vídeo aqui, então assista até o final pra você conseguir entender tudinho, tá? Olá pra você que está assistindo, tudo bem galera? Pra quem não me conhece, eu sou o Eros e hoje galera então trouxe essa notícia ruim, mas ao mesmo tempo envolve uma notícia boa sobre o Cuphead Mobile Lite. Há pouco tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando pra vocês que o Gab estaria mudando de engine, mudando pra Unity, que é uma engine muito boa, usada por muitos criadores de jogos e usada até mesmo pelos criadores do próprio Cuphead. Além dela ser uma engine muito bem otimizada, você conseguir otimizar os jogos, colocar modo multiplayer, controles, gamepad e muito mais, é uma engine sensacional, muito boa de verdade. E com essa migração do Gab para essa nova engine, ele infelizmente cancelou o Cuphead Mobile Lite que a gente já conhecia. Ele tinha parado antes, e aí voltou, tinha começado totalmente do zero o jogo, e agora parou novamente galera, infelizmente cara. Mas porque a engine que ele usava, ela é bem limitada, que é o Construct 2, pra quem entende aí vai saber do que eu tô falando. E ela é uma engine que você não consegue muito otimizar o jogo, dá muitos bugs, acaba sendo difícil de corrigir os bugs. Então ele teve essa escolha, mas apesar disso, pareceu uma notícia extremamente triste galera. Também tem uma notícia boa por trás disso tudo, que ele não vai parar de criar jogos, ele vai continuar criando os jogos, e vai continuar criando o Cuphead pra Android. E o próximo passo dele, pelo que ele me falou, vai ser desenvolver o Cuphead DLC. A DLC que vai ser lançada em 30 de junho, ele vai tá lançando uma versão pra gente para Android. Olha só que sensacional galera. Isso já estava planejado pra acontecer, porque quando lança a DLC, ou quando lançou o Cuphead, apareceu muito só em games, e dessa vez acredito que não vai ser diferente galera. E o melhor de todos, também vai tá participando aí, dessa criação do jogo para Android pra nós. Finalmente galera, deixa a sua opinião aí nos comentários galera. Eu sei que é uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo também envolve essa notícia boa, que o Gabi não vai parar de vez. Ele vai só dar um pausa ali, e depois vai lançar pra gente a DLC. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, se você gostou do vídeo, deixa o like, e se inscreve lá no canal do Gabi. O link tá na descrição, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, tamo junto, até a próxima aí, tchau galera.